Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor governador de estado, senhor Reinaldo Azambuja, aproveitando e seja agradecer pelo apoio que tem dado a Segurança Pública, em especial para o Instituto do Estado do Mato Grosso do Sul. Cumprimentar o secretário Antônio Carlos Videira, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, também extensivo ao Cornel Esli, secretário adjunto, Cornel Saab, superintendente de Segurança Pública, Cornel C. Barbosa, chefe de gabinete. Cumprimentar o Cornel Joil, nosso amigo Cornel Joil, Suaves Dalbarau, comandante-geral do Corbombeiros Militar, estivemos no congresso juntos aí, discutindo Segurança Pública, agora no início da semana. Cumprimentar também o secretário executivo da FAPENES, André Mazini, neste ato representando o magnífico reitor da Universidade, doutor Fábio. Cumprimentar o conselheiro Márcio Campos Monteiro, neste ato representando o presidente do conselho, o Valdir Neves. Obrigado pela cedência do espaço, obrigado pela parceria com a Segurança Pública. Cumprimentar o coronel da Polícia do Itágua do Paraná, Mauro Celso Monteiro, diretor de Ensino e Pesquisa do Paraná. Neste ato representando o comandante-geral, o coronel Aldilene. Cumprimentar o nosso amigo, o coronel Rogério, chefe de Estado-Maior da Corporação. Coronel Aires, comandante da Academia da Corporação. Professor, mestre Rogério Turella, paraníaco da Turma. Obrigado pelo auxílio à Polícia Militar. Coronel Alexandre, diretor de Ensino. Major Beatriz Simiguel dos Santos, comandante da Alas 5. Obrigado pela presença. A senhora Rosimeira Ortir, esposa do coronel Ortir, obrigado pela presença. Doutor Irã Pereira Costa Leves, defensor da segunda instância, defesoria. Antônio Castilho, representante da senadora Pedro Chaves. Clóvis Mota, representante do deputado estadual Mara Caseiro. Delegada Elayne Cristina, delegado de Polícia Civil, obrigado pela presença. Senhora Malu, representante do deputado Barbosinha, obrigado pela presença. Senhoras e senhores, para nós a satisfação estarmos aqui e agradecer, a palavra é agradecimento. Agradecer pela oportunidade, agradecer pelo conhecimento e agradecer pelo que está acontecendo na Polícia Militar nos últimos anos. Tivemos no mês de março, quando iniciamos as formaturas, eu disse para o Rogério, estamos no 1 barra 10. Mas o que é 1 barra 10? Tivemos 6 cursos de cabos que encerramos no mês de março, 2 cursos de sargentos, aí já são o número 8, 1 barra 8, 1 CSP no final de março, curso superior de polícia, e agora 1 CO, curso de aperfeiçoamento de oficiais, 10 barra 10. 10 solenidades da corporação entre mês de março e começo de abril. Isso, para nós, é de grande relevância. Estamos colocando em dia as nossas promoções, quero agradecer ao senhor governador de estado, Reinaldo da Zamburge, colocando em dia as promoções da corporação. Curso de cabo, curso sargento, curso de aperfeiçoamento de oficiais, curso superior de polícia. E tivemos agora o início do curso sargento, com 250 vagas autorizadas pelo governo de estados, conseguimos preencher 150 vagas, porque não tinha 100 vagas de policiais militares habilitados para fazer o curso. Isso, para nós, é muito relevante, porque as promoções estão ficando em dia da corporação. Com o início do curso de cabo, no mês de maio, estaremos colocando em dia nossas promoções da corporação. Tem alguns nomes que deram início a esse processo, tem que ter o planejamento da corporação. E aí, o nome do Cornel Alexandre, Cornel Rogério, Cornel Aires, e toda a equipe da corporação fazendo esse trabalho. Aí nós temos, na sequência, Cornel Oliveira, Cornel Júdice, e nós dando a sequência. E passando pela SEJUSP, secretário Maluf, Barbosinho, secretário Carlinhos, dando essa sequência nesse trabalho. E aquela mão que assina, que autoriza, o nosso governador de estado. Porque se ele não autorizasse, não estaria acontecendo essas promoções desses cursos. Então, todas essas pessoas tiveram, com a finalização do nosso governo do estado, autorizando para que nós pudéssemos colocar em dia as nossas promoções e os nossos cursos, que é de grande relevância para nós. Também, o planejamento para ingresso na corporação. Hoje tem um planejamento de 12 anos. A cada ano, 500 policiais militares ingressando, para que a gente possa, durante 12 anos, repor o nosso efetivo. Que hoje há necessidade. Aí a pergunta, por que não mais de 500? Por que não mil? Por que não dois mil? Porque daqui a 30 anos, nós vamos perder mil ou dois mil policiais, que estarão indo para a reserva remunerada. Então, o planejamento, ao longo prazo, para que se coloque em dia o nosso efetivo. É outra relevância também. Se pensar, se planejar, porque a gente também, lá na frente, a gente não venha perder um grande número de policiais. também o governador de estado nos autorizando a fazer esse trabalho, a Secretaria de Segurança Pública, e ele materializando para que isso possa ocorrer. Então, mais uma vez, agradeço ao governador de estado por essas conquistas da corporação. Tem mais situações, mais coisas e andamentos, como há quase 4 mil promoções, como eu já disse, estando de tiro da corporação, que dentro de breve estará sendo inaugurado, complexo de segurança pública, quartel de coxinha e jardim, como outros planejamentos, na sequência também, que estaremos citando. Com relação aos nossos formandos, os que se formaram, nós tivemos pessoas policiais do Paraná, três oficiais, sete do Corpo Bombeiro Militares e 29 policiais militares. Essa integração, para nós, é muito importante. A gente agrega, a gente passa conhecimento e recebe conhecimento. A universidade nos trouxe informações, mas, com certeza, essas pessoas que vieram do Paraná, Corpo Bombeiro Militar, a Polícia Militar do Mato Grosso Sul, juntos, tiveram algumas experiências que receberam lá do Paraná, que receberam os Corpo Bombeiro Militar, que a Polícia Militar recebeu, que a Polícia Militar também do Mato Grosso Sul passou essas experiências. Essa troca de informação é muito importante. O mundo acadêmico é muito importante, porque a partir do momento que você está lá, você está pesquisando, você está estudando, você está interagindo com os alunos da universidade. Então, para nós também é de grande relevância essa união. Gostaria também, nesse momento, de cumprimentar os familiares do ex-comandante-geral da corporação, Cordel Geraldo Garcia Oti, em memória, escolhido para o nome dessa turma e por 40 anos, dedicando a sua vida em prol da segurança pública. Nos deixou de forma precoce em 2018. Quero aqui dizer dos meus sentimentos a essa família, em nome da senhora Rosemary Oti e seu filho que se faz presente. Então, o coronel Oti dedicou 40 anos para a corporação, para a segurança pública, nome de grande relevância e brilhante escolha da turma para que possa homenagear essa pessoa que realmente teve o seu trabalho íntegro aí para a corporação e, com certeza, melhorou muito a corporação com a sua gestão. Aos formandos, mais uma vez, parabenizá-los. E aí nós temos aqui Capitã Tátia, Jusceline, Rodolfo. Aí eu começo a observar que as mulheres começam a dominar esse mundo, né? O CSP é a mulher primeiro colocada. Agora, no CO, a primeira e a segunda colocadas as mulheres, né, Neide? Neide, primeira colocada lá do curso superior de polícia, né? Já estão já começando a dominar o nosso mundo aí, né? Isso é muito importante, né? Sinal que vocês estudaram bastante, se dedicaram muito. Então, eu estou de parabéns. Como todos que concluíram o curso, muito parabéns para vocês. Dizer que vocês estão no meio da carreira do oficial, vocês estão naquele aprendizado, saindo da parte operacional, que não vai deixar de sair, que a gente sempre tem que ser operacional, mas iniciando a parte de gestão, né? Que esse conhecimento, para vocês, você possa replicar junto à nossa tropa. Com a experiência que vocês já têm adquirido no dia a dia, mais essa formação da UEMS, que é muito importante, a gente possa replicar para o nosso efetivo. Então, parabenizar a todos vocês, dizer que a corporação precisa de vocês, e sucesso, muito sucesso. Parabéns, obrigado, fique com Deus. Aplausos. 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 Aplausos.